Rádio Nossa Cidade, Uberlândia no ar pra você. Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia inicia montagem do ponto de apoio para Romeiros. Escola de Governo conclui ciclo de estudos sobre lei de licitações. Fim de semana chegou com diversas opções de lazer. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. A Prefeitura de Uberlândia já começou a montar o ponto de apoio para os Romeiros, que nesta época do ano caminham até a cidade de Romaria. A estrutura fica na BR-365, no quilômetro 565, próximo a uma conhecida antena de telefonia. A popular barraca de Romaria estará pronta até o dia 4 de agosto e vai receber cerca de 50 mil pessoas até o dia 15 do mesmo mês, quando acontecerá a festa de Nossa Senhora da Abadia. A barraca terá cinco tendas e uma área total de 500 metros quadrados. A Prefeitura monta a estrutura há mais de 40 anos e o local oferece sopa, enfermeiros, ambulância 24 horas, água quente para escaldar os pés, banheiros e local para descanso. O diretor da Diretoria de Operação e Manutenção, Odelmo Nogueira, explica como serão os atendimentos no local. A Prefeitura de Uberlândia começou hoje as montagens das tendas, de apoio aos Romeiros, que todo ano vem a Romaria cumprir seus votos, a sua devoção. A Prefeitura faz isso há mais de 40 anos. Tivemos parado durante dois anos, a última vez que nós colocamos as tendas com um ponto de apoio foi em 2019. Ficamos parados dois anos devido à pandemia. Mas agora iniciamos hoje a montagem das tendas, fazer todo aquele trabalho que o pessoal da região e de Uberlândia já conhece, que é um trabalho de servir alimentos, de ter um profissional na área da saúde que olha, mede pressão, dá um remédio pequeno para isso, tem também médico, tudo voluntário. Vai estar aqui a partir do dia 4 até dia 15, porque nós iniciamos os trabalhos hoje, mas todo esse trabalho em termos de alimento, em termos de massagem, vão ser claros, massagem nos pés, um profissional na área da saúde para medir uma pressão ou qualquer uma situação nesse sentido de apoio, é do dia 4 do 8 a dia 15 do 8. Segundo ciclo de estudos sobre lei de licitações é concluído. O segundo ciclo de estudos da nova lei de licitações chegou ao fim. O curso foi oferecido pela Escola de Governo para Servidores Municipais e contou com participações de profissionais renomados da área. A nova lei de licitações foi publicada em abril do ano passado e inova os processos de compras públicas. O documento estipula um período de transição que se encerra em 2023. A assessora jurídica da Diretoria de Compras, Claudiana Aparecida, definiu assim a importância do curso. Acho que a palavra que eu definiria é como inspiradoras, né? Porque eu acho que é fundamental para que a gente possa parar na nossa rotina e rever as nossas atividades e ter a devida qualificação, porque acho que a Prefeitura trouxe, se a gente for levantar, os melhores profissionais que tem no mercado nessa área. Então, assim, dê uma oportunidade que se você olhar até muitos órgãos maiores e cursos preparatórios de licitação, não tem esse nível de profissional que a Prefeitura nos proporcionou. Pode se preparar, porque agora você vai ficar sabendo quais são as opções de lazer para este fim de semana. Se você está à procura de boas opções culturais, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou diversas atrações para você. Hoje tem recital de violino e piano às sete da noite na Casa da Cultura. Já o Teatro Municipal tem o Queen Experience in Concert às oito da noite. Amanhã, o Teatro Municipal oferece uma oficina de dança às sete e meia da noite. Já no domingo, às seis da tarde, as cortinas do Teatro Municipal se abrem para um stand-up com o comediante Fábio Rabin. Agora, se você prefere um contato com a natureza, então o seu destino é o Parque do Sabiá. O local tem o mundo da criança, quadras esportivas, trenzinho, pedalinhos, zoológico e um bosque com uma natureza exuberante. A Secretaria de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que a linha A405 terá novo trajeto a partir da próxima segunda-feira. Os ônibus desta linha circulam entre o Terminal Planalto e o bairro Jardim Europa, via Cidade Verde. A mudança atende pedidos de quem mora na região e dá mais comodidade para os usuários do transporte público. A Secretaria de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para a disputa livre de xadrez e damas. O torneio será no dia 27 de agosto, na Biblioteca do Céu Shopping Park, que fica na rua Juvenilha Mota Leite, número 700, no bairro Shopping Park. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas também no Céu Shopping Park, até o dia 10 de agosto, de segunda a quarta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. E a edição de hoje está acabando, mas antes de encerrar, a gente lembra que começam na próxima segunda-feira as inscrições para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, para o ano de 2023. Quem tiver interesse pode se informar pelo edital publicado na edição 6.391 do Diário Oficial do Município, o DOM, disponível na internet pelo Portal da Prefeitura. Na página da Secretaria de Cultura e Turismo, também no Portal da Prefeitura, tem um vídeo explicativo sobre o assunto. A documentação deve ser enviada até o dia 5 de agosto. Giro de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.